Cara, acho que é uma coisa muito legal pra gente falar dos mundos, né? Tem nove reinos nesse World of War Ragnarok. Essa é uma informação oficial, tá, galera? Não, vamos aqui dar spoiler. Não tem spoiler hoje? É, a gente... Ainda mais tarde. Não, pode um pouquinho, pode ter. A gente vai falar, a gente até avisa quando tiver alguma coisa. Só nada muito escandaloso. Muito escandaloso, é. Mas, assim, tem nove reinos. E, Rafa, eu tenho certeza de que você teve um papel fundamental em traduzir visualmente tudo isso. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo de cabeça que acho que é meu lugar favorito no jogo, que é Vanaheim. A natureza daquele lugar, a fauna, a flora, o cuidado que vocês tiveram quando você vê todos aqueles bichinhos. Parece que tem uns elfinhos, aí tem uma tartaruguinha, aí tem uma borboletinha, aí tem... E quando você... Uma coisa que a gente... A gente é meio sádico, né? Então, a gente pegava o machado do Kratos e tentava lançar. Não dá pra lançar nisso. Nos macacos não dá. Então, tem vários bichinhos. Nos insetos dá. Nos insetinhos dá, naqueles insetinhos. Não, insetinho, pô, o negócio desse tamanho que é aquilo ali. Parece aquele inseto do Rei Leão. Quando ele come, fala, hum, viscoso, sabe, Timão? Então, é... Como que chegou pra... Como que você trouxe a concepção desses novos mundos? Porque vocês já tinham feito um trabalho fantástico em 2018 e agora tiveram essa missão de trazer esses novos rindos. Como é que foi Vanahai? Como é que vocês estudaram a fauna disso? Antes de responder, eu quero só fazer... Não sei se vocês chegaram a achar tartaruga ou alguma tartaruga. Sim, tartaruga com uma árvore nas costas. Sim, opa. Porque ela é tipo filhote daquela... Do Charlie. Do Charlie, exatamente. Exatamente. E isso foi, já respondendo, foi uma das coisas que a gente pensou bem no começo, que eu queria puxar muito essa parte de ambientação, de vida selvagem e tudo mais em todos os reinos. Então, logo no começo, o que a gente faz é... A gente faz um livro pra equipe de pré-produção. Então, a gente escreve, todos os departamentos, os diretores escrevem um capítulo do livro. Isso é legal, até que o pessoal não sabe tanto. Mas a gente faz esse livro com o que vai ser... Por exemplo, nos reinos eu fiz a... Esse aqui são todos os reinos. Cada página era um pra um reino. Algumas imagens de referência pra cada reino, porque a gente não tinha tanto concept na época. Escrevendo qual seria a vida animal, o que que eu... Uma lista da vida animal que eu queria... Must have, tipo, nos reinos. Claro que tem que ter, né? Um pra cada e a gente entrega esse livro pra equipe no começo. Então, quando a pessoa volta, que eu falei, agora o pessoal tá voltando, tem que ter um livro de introdução, porque é muita gente. Então, você não consegue sentar com cada um e contar o que vai ser. Então, a gente entrega esse livro. O livro tem o nome de cada um, tudo certinho, porque também se vazar, já sabe que... Aham, aham. E aí, tem esse livro que explica, assim, tudo o jogo, né? Desde a parte de gameplay, tem um pouquinho da história, tem uma timeline, tipo, o que vai acontecer? É lógico que não fala tudo. Esse do Ragnarok tinha os beats principais, assim. E todos os reinos, quais seriam os Companions dessa vez? Porque também a gente abriu bastante Companions. Aham, sim. Quem são os inimigos principais? E bem por cima, assim, a gente tem umas descrições da mitologia nórdica também, pro pessoal se interagir, entender um pouquinho mais. Porque são poucas pessoas na equipe que realmente sabem a história inteira, tudo que vai acontecer, tudo, assim, mastigadinho. Normalmente é os diretores e algumas partes da produção e tudo mais. Mas os artistas mesmo, a equipe, eles precisam ter a informação principal, básica, pra eles não saber onde tá, o que vai acontecer, né? Lógico. É difícil você explicar, pô, 50 horas, se você engano, pra todo mundo. Lógico, lógico. Então, eles têm esse livro que explica bastante. Aí, quando a gente foi entrar nos reinos, aí foi um trabalho, assim, que demorou bastante tempo. Cada reino são os dois principais, né? Não dá muito spoiler, mas tem os dois principais, que é o Vanaheim e Svartelheim, que são os, assim, que a gente demorou mais tempo, porque tem muita coisa. E os outros também foram se desenvolvendo e tudo mais. Alguns a gente já sabia como ia ser. E alguns que a gente nem se fazia ideia. Tipo, a Asgard, por exemplo, é algo que não foi, não apareceu em 2018. Então, foi algo que a gente conseguiu fazer do zero. Então, a gente foi, assim, um grupinho, um grupo de artistas pra cada reino, pra desenvolver mesmo toda essa parte. Cara, é muito louco, assim, porque, assim, isso que o Mika falou desses animais e tal, isso foi uma das partes que mais impressionou esse jogo. Nossa, total. Porque, assim, é óbvio que tem muita coisa. Eu acho que os efeitos... Vocês foram responsáveis por isso também? Tipo, assim, aquela flecha rosa, aquele negócio ali. Todos os efeitos. Os escudos. Não, cara, os efeitos são muito, muito, muito impressionantes. Do entreus, né? Mas, assim, é aquele negócio, né? Não é todo estúdio que vai conseguir ter o nível de detalhe que o God of War Ragnarok tem. Porque, assim, eu não sei se vocês tiveram isso como referência, mas Vanaheim lembrou um pouco o Pandora do Avatar, sabe? Em alguns momentos. Principalmente por causa do... Porque no Avatar, eles criam lá animais que não existem, né? E eu lembro que é muito peculiar um bichinho no Avatar que me marcou muito, que era tipo, parecia um bizourinho. E que ele tinha uma asa que era laranja e brilhava e que rodava assim, sabe qual é? Eu falei, cara, que ideia foda pro bicho diferente e tal. E no God of War Ragnarok é assim também, tem muitas criaturas assim. E eu ficava olhando porque você tá ali no meio do gameplay e tal, você pode até nem perceber que isso tá ali. Mas só daquilo que tá ali, dá uma riqueza e você sente... É que eu falei isso já aqui. Você parece mais real, apesar de não ser nada real. Mas tem criaturas vivas ali, tem vegetais... Cara, tem as plantas lá em Jotunheim, né? Tem as plantas ali... Eu acho que em Jotunheim é o que mais tem planta diferente do nosso mundo, né? Aquela planta carnívora que tem é incrível. Aquelas árvores que pareciam um coral, só que na terra, né? Sabe, aquilo tudo ali dá uma... Imersão, né? Dá uma imersão muito grande e você dá o sentimento que aquilo ali é crível. Sim, sim. E é uma coisa... Esses animais, eles têm nome? É, a gente tem os nomes internos. Vocês deram os nomes pra eles. É, mas acho que não tem, não chega até. No jogo não aparece, né? É engraçado, a gente ia fazer... Não sei se ainda vai rolar, mas a gente tava falando de fazer um livro sobre o Gossar, assim, do... Legal. Do Lore. Nossa, acho que eu devia muito fazer. Porque é muito... Você tá falando minha língua, porque pra mim isso é o que dá imersão. Eu sou muito fã também de Avatar, então essas coisas pra mim é... São os detalhes pequenos. Não sei se você lembra também no Horizon, aquela formiguinha levando a plantinha. Lembra, lembra. E abre pro mundo, assim. Então é o que dá a impressão de que tudo é muito detalhado, que cada detalhe não faz sentido. Então pra mim é... Essa é o lance da imersão. E é legal você falar do Jotunheim também, que tem as plantas vivas, tem aquela que fica mastigando. Que muito de Jotunheim foi inspirado em filmes dos anos 80, que eles faziam muito disso. Então você pega o Never Ending Story, que é a história sem fim, né? A história sem fim. A história sem fim, nossa, classe. Você pega o filme Dark Crystal, que também é... Esses filmes que eles tinham um plano sequência, assim, de detalhe, onde você vê todos os puppetezinhos e era tudo, assim, muito fantasia. E aí depois você não precisava mais, já tava vendido a ideia que não existe, né? Claro. Então é tudo, assim, o teatro, assim, que te dá essa impressão. E a gente tenta fazer muito disso. E Jotunheim foi inspirado muito nesses filmes dos anos 80, assim. A mesma paleta de cor. É tudo, assim, muito mais fantástico do que os outros reinos, pelo fato de você tá ali com o Atre... É, claro, claro. Spoiler aqui. Já foi, já, já. Saiu muito tempo, todo mundo já tá sabendo.